Seguência Ângelo Woods Ângelo Woods O gladiador das pedras Simplesmente o melhor Quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações te impedir Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo É cama Para os corações te impedir Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido E amores mal resolvidos Olha nós aí Corações magoados Corações magoados Corações magoados Passou, remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que são com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que são com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido E amores mal resolvidos E amores mal resolvidos E amores mal resolvidos Obrigado.